Estamos de volta com o Atletas no Ar. Participe do nosso programa pelo e-mail atletasnoar.tv Também pelo nosso WhatsApp com o número 979-864-957 O DDD é 21 Rio de Janeiro. Acesse também o site atletasdecristo.org E confira as novidades da missão Atletas de Cristo E também a loja virtual que já está mudada com todos esses produtos que estão aí na sua tela Se você quiser ganhar o CD, você pode participar do nosso programa Procura o nosso e-mail, nosso WhatsApp e mande uma mensagem É isso aí, bom, vamos seguir aqui porque é o último bloco do último programa de 2015 A gente está relembrando tudo o que aconteceu de bom nesse ano No Brasileirão, o campeão foi em Corinthians A equipe paulista fechou o campeonato com 81 pontos E conquistou o Caneco com 3 rodadas de antecedência Após o empate com o Vasco, você já está vendo aí na sua tela Imagens desse jogo O Vasco brigava para não cair E o timão nesse jogo com o empate Faturou seu ex-campeonato brasileiro O Vasco com 1 a menos O Rodrigo tinha sido expulso nesse jogo O Vasco tinha 1 a menos E mesmo assim o Nenê e o Júlio César Na uma tabela conseguiram fazer o gol E aí o time do Vasco ficou numa esperança incrível Porque precisava dessa vitória Mas aí o Wagner Love Que foi o vice-artilheiro do campeonato inclusive A gente vai falar daqui a pouco de artilharia Pessoal criticou tanto o Lovinho aí Olha só Com esse empate aí O Corinthians do Tite Adenor O grande Tite Foi o campeão de 2011 Melhor campanha da história dos pontos corridos Com 20 clubes O Corinthians um time muito arrumadinho Com a defesa bem encaixada E marcação, pressão sempre funcionando bem E o contra-ataque melhor ainda Renato Augusto e Jadson Para mim os destaques do campeonato É isso aí Vamos só passar uns números rapidamente Do Corinthians no campeonato Corinthians que terminou Como você falou Natan Record Terminou sobrando recorde de pontos No campeonato de pontos corridos Com 20 times 81 pontos e 38 jogos 24 vitórias 9 empates E apenas 5 derrotas em todo o campeonato Fez 71 gols Sofreu apenas 31 E ficou com saldo de gols De 40 De 40 gols Porcentagem de aproveitamento 71.1 71,1% Foi o aproveitamento Excelente do Corinthians No campeonato É verdade Enquanto o Corinthians Comemorou O Vasco se despediu Do Brasileirão Mais uma vez De forma melancólica A equipe carioca Foi rebaixada Pela terceira vez Em apenas 8 anos A queda Para a segunda Foi definida Na última rodada Nessa partida Que você já está vendo As imagens Contra o Curitiba O Vasco precisava vencer E torcer contra Figueirense E Havaí Mas não deu nada certo O time do técnico Jorginho Empatou em 0x0 O Figueirense Venceu o Fluminense Acabando com qualquer chance Do gigante da colina De permanecer na Série A Também caíram Para a segunda Havaí Goiás E Joinville A gente está vendo Imagens aí Do jogo do Vasco Choveu muito Prejudicou demais Prejudicou muito o espetáculo Principalmente o time do Vasco Que tem um meio campo De maior qualidade Principalmente com o Nenê Mas ficou prejudicado E não conseguia tocar a bola Tinha que rifar a bola na área E aí Mesmo com o Leandrão Ali no segundo tempo Entrando Não conseguiu O Vasco Empatou O Fluminense Precisava ganhar Do Figueirense Não fez isso Mas de qualquer forma Mesmo que tivesse feito Nem assim o Vasco Teria se salvado Porque precisava ter vencido Esse jogo E aí o Vasco Foi rebaixado Deixa eu passar também A campanha do Vasco Como eu passei a do Corinthians Pra gente entender Alguns motivos Da queda do Vasco O Vasco terminou Com 41 pontos Em 18º lugar Embaixo ainda do Havaí Dentro da zona de rebaixamento Foram 41 pontos Em 38 jogos 10 vitórias apenas Dessas 10 vitórias 7 foram no segundo turno Pra você ter O tamanho A proporção Do desastre Que foi o primeiro turno Do Vasco Primeiro turno Eles terminaram com 13 pontos 3 vitórias apenas No primeiro turno Em 19 jogos Foram só 3 vitórias E aí o segundo turno Se recuperou No total foram 11 vitórias Não 10 vitórias 11 empates 17 derrotas Fez 28 gols Sofreu 54 Um saldo de gols De menos 26 Um aproveitamento De 36% Foi de fato O primeiro turno Praticamente decretou A campanha Desastrosa Que o Vasco fez E acabou caindo E aí como você falou Também caíram Havaí Em cima do Vasco Ainda com 42 pontos E aí abaixo do Vasco Em 19 Goiás Com 38 E o Joinville Que tinha caído Já duas rodadas Com antecedência Com 31 pontos O artilheiro Do Campeonato Brasileiro De 2015 Ricardo Oliveira Pastor Ricardo Oliveira Queremos você aqui É verdade Com 20 gols Ricardo Oliveira fez 20 gols Wagner Love 14 gols Lucas Prato Em terceiro André E Jadson também Os três em terceiro Com 13 gols Do Campeonato Brasileiro É isso aí Eurico assume essa culpa aí Rapaz Aí é difícil demais Bom Vamos falar agora De outro Campeonato Nacional É a Copa do Brasil Muita rivalidade Entre Santos e Palmeiras Na primeira partida O Peixe Venceu Palmeiras Por 1x0 Na Vila Belmiro No jogo de volta 2x1 Palmeiras na Arena Alviverde Resultado Fomos para os pênaltis Minha gente E aí pênalti É aquela coisa animada Brilhou Fernando Praes O goleiro Defendeu o pênalti Contou com a sorte E ainda fez a última cobrança Para o Verdão Já estamos vendo aí Imagens Desse segundo jogo O Dudu Que fez os dois gols Os dois gols Perdão Dudu que fez os dois gols Do Palmeiras Na final E quando tudo parecia Encaminhado para o título Ainda teve uma emoçãozinha final Esse foi o segundo gol Já no final do jogo Mas aí logo depois Na sequência O Ricardo Oliveira Foi lá E carimbou o gol Que levava O jogo Para os pênaltis E você está vendo aí As cobranças Já iniciadas Marquinhos Gabriel Escorregou Às vezes é desculpa Mas nesse caso O cara escorregou mesmo E aí o Praz defendeu Um pênalti O Vanderlei Também defendeu o seu E no final Na última cobrança Para ser mais herói Do que qualquer um O Praz chamou a responsa Bateu E por 4x3 O Palmeiras Ganhou esse título Em cima do Santos Os dois Natan Que abandonaram um pouco O Campeonato Brasileiro E aí focaram na Copa do Brasil Rapidamente Porque a gente não pode perder tempo O Santos Nas oitavas de final Das oitavas de final Para frente O Santos tinha tirado O Corinthians O Palmeiras tirou O Cruzeiro Nas quartas O Santos tirou O Figueirense E o Palmeiras tirou O Internacional E nas semifinais O Santos tirou O São Paulo Tirou Outro rival Com tranquilidade 3x1 nos dois jogos E o Palmeiras Com dificuldade Também nos pênaltis Tirou O Fluminense E aí na final Como vocês já viram Em dois jogos O Palmeiras levou O título Nos pênaltis Merecido O ruim para o Santos Que abriu mão Do Campeonato Brasileiro Para focar Só na Copa do Brasil E agora vai ter que Assumir essa conta Agora Copa América Este ano Ela foi disputada No Chile Com uma equipe Eficiente Que contava com a força Da apaixonada Torcida Os donos da casa Conquistaram o primeiro título Da vez Primeiro título Da história Do Chile Na decisão A seleção chilena Enfrentou a Argentina E faturou o troféu Nas cobranças de pênaltis Foi o primeiro título Internacional Da seleção chilena Jogando futebol Assim muito bonito Com o Sampaoli Eu gosto muito Primeiro título Do Chile E jogando em casa Então a torcida Ficou alucinada Minha gente Em cima dos nossos hermanos Foi melhor ainda É isso aí O Chile Que nas quartas de final Tirou o Uruguai Nas quartas de final Foi onde O Brasil caiu Nas semes O Chile Tirou o Peru Ganhando por 2x1 E na final Na disputa por pênaltis A seleção argentina Bateu mal demais 0x0 no tempo normal Olha que frieza Do Alexis Sanches E por 4x1 Na decisão de pênaltis O Chile ganhou da Argentina E o terceiro lugar Ficou com o Peru O Peru ganhando do Paraguai Por 2x0 É isso aí Agora vamos falar do Brasil Já que a gente falou De Copa América O Brasil estava lá É até estranho Falar de seleção brasileira E ela não estar Na final da Copa América Mas neste ano O time de Dunga Decepcional Foi eliminado pelo Paraguai Nas quartas de final Após cobrança dos pênaltis Vamos ver Como foi Esse jogo O Brasil que Começou bem melhor Do que o Paraguai É Não Estava tranquilo O jogo estava muito tranquilo O Robinho fez 1x0 Para o Brasil E o Brasil Se quisesse apertar um pouquinho Mais nesse jogo Faria tranquilamente Um placar mais largo E aí Você viu a cara do Thiago Silva O que ele fez? Por acaso Não sei o que Ele tentou jogar vôlei Dentro da grande área Dessa vez ele não chorou É E aí na disputa de pênaltis Dois do Brasil perderam E aí um do Paraguai Perdeu também Mas não teve jeito O Paraguai Eliminou o Brasil Nas quartas de final E aí como a gente viu Agora há pouco O grande campeão Foi o Chile O Brasil Foi pouco Brasil Foi pouco futebol brasileiro Foi muito europeu E pagou O resultado Por duas vezes Quase tinha sido eliminado Na fase de grupos Conseguiu passar E aí nas quartas de final Não teve jeito Torcer que melhore A seleção brasileira Para que no próximo ano Consiga mais títulos Ou o próximo título Da Copa América Que venha no que vem Uma nova Copa América E tem as eliminatórias Que a seleção brasileira Possa se reerguer E jogar um bom futebol Que é o que a gente mais quer É isso aí Então a gente fica por aqui pessoal A nossa retrospectiva 2015 Acabou A gente agradece sempre A sua companhia Ao longo do ano Com certeza Nas duas próximas edições Do Atletas no Ar Você confere entrevistas Exclusivas Com atletas de Cristo E líderes missionários Falando sobre fé Esporte E evangelização No dia 19 de janeiro A gente volta Com as principais notícias E competições Do mundo esportivo Você tem um 2016 abençoado Com muita fé Muito esporte Um abraço E até o ano que vem Feliz ano novo Valeu gente Até o ano que vem Mais Mais Boas novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E aí E aí E aí E aí